Música 10 horas e 54 minutos Bom dia você que está indo ao outro lado acompanhando mais uma edição do nosso programa da comunidade Um dia muito especial para você que é do interior Mais de 33 municípios já recebem o sinal da TV em tempo Bom dia, bom dia você da região metropolitana Bom dia você que é de Rio Preto da Eva, de Presidente de Guerreiro, de Manacapuru, de Iranduba, do Careiro Um ótimo dia para você de Maitá, bom dia até fé Bom dia Santo Antônio do Içá, bom dia vó, tudo bem vó, a senhora que está aí me acompanhando em Santo Antônio do Içá Um ótimo dia para todos vocês que já acompanham o sinal da TV em tempo aí nos municípios do interior Bom dia aqui na capital, zona leste, zona sul, zona norte, zona centro-sul, zona centro-oeste Um ótimo dia para a zona leste Bom dia Estamos começando mais a edição do nosso programa da comunidade Trazendo informações e notícias para você Tem também o nosso agora premiado, viu? Estou só esperando o Salomão, quem está com o bolo é o Salomão, é? Salomão está com o bolo, estou esperando o Salomão chegar Que hoje nós temos o bolo da vovó Tereza, viu? Fica ligado 3307-3950 Para você poder participar do nosso agora premiado E os nossos telefones também estão conectados com você que está aí do outro lado 3397-3951 3397-3952 Nosso WhatsApp O que eu falei? Olha, Guinde já está me corrigindo, gente Repita Falei 3397? Não, meu Deus O que? Repita Presta atenção, vocês daí, olha, ainda estão me fazendo errar Ainda fica soprando no meu ouvido errado 3307-3951 3307-3952 Saloma está chegando agora, Saloma com o bolo Vou organizar aqui o nosso bolo da vovó Tereza Para você que está aí do outro lado participar conosco Enquanto isso, manda sua foto 99153-7959 Fica ligado, você que está aí do outro lado Manda seu vídeo Manda seu recado Manda seu beijo Manda tudo Deixa eu aproveitar para mandar um beijo muito especial Um beijo especial Não ainda? Posso olhar para cá? Corta para cá, Gesiel Um beijo especial agora Um beijo muito especial para a Michele Que é... Que fica lá no salão lá do... Não vou dizer qual é o lugar não Mas está lá no salão Um beijo, Michele Que está aí em casa acompanhando o programa da comunidade Com a Micaela e com a Carol Beijo, peixe, o coração explode para todos vocês aí de casa, viu? Um grande beijo para mim, para a Carol e para a Micaela Ai, me tomara que eu tenha acertado no nome de todo mundo, viu? Que eu mandei esse beijo aí na semana passada E apaguei lá das minhas notas, tá? Se eu não tiver acertado, depois você me diz Posso ir lá, Ingrid? Agora sim, vem cá, vem Salomão chegou bem na hora, né? Nós temos hoje aqui um bolo pudim de prestígio Porque lá no bolo da vovó Tereza Que tem todos os sabores de bolo que você pode imaginar Também tem vários sabores de bolo pudim Qual era aquele bolo pudim, hein, Carlinhos? Que a gente trouxe para a semana passada, tu lembra? Chocolate, cenoura É um bolo pudim de chocolate com cenoura em cima, era isso? Bolo pudim, era uma coisa assim, gente O bolo era de cenoura e o pudim era de chocolate Era mais ou menos isso Mas esse aqui é bolo pudim de prestígio Ou seja, isso aqui é de coco E tem muitas cerejas para você que tem do outro lado Então 3307, tá aí, ó Ele é que sabe todos os sabores Gente, boa! Se comporta, senão vou aí quebrar teu dente Se comporta Ei, menino, para com isso Coisa indecente Credo Olha Tá delícia, o bolo tá delícia É, Natal que sorri, né, Natal? Natal, só tenho uma coisa para dizer para ti Rô, rô, rô Tá? Só uma coisa que eu tenho para dizer para ti 3307-3950 O telefone para o nosso agora premiado E hoje nós temos um bolo pudim de prestígio Lá, vovó Tereza Que tem no Parque das Laranjeiras E Parque 10 E tem bolo de chocolate, bolo de confete Bolo de morango com recheio de doce de leite Acho que você tá vendo aí, gente Bolo fit também Bolo fit para quem tá de dieta Bolo de festa junina, olha aí, ó De churros E o bolo de chocolate com gotas de chocolate Minha gente Esse é o bolo de limão que eu adoro Bolo da vovó Tereza Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade É pra você esse bolo da vovó Tereza E olha só, gente Você que tá aí do outro lado São 10 horas e 59 minutos Vamos para os destaques O nosso programa da comunidade Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente Fica ligado que a gente vai trazer pra você os destaques Do programa de hoje Olha só o que a gente tá preparando pra você Incêndio criminoso Homem é suspeito de atear fogo na casa dele Depois de descobrir traição da esposa O caso foi lá no Parque São Pedro Tarumã, zona sul da cidade Tarumã, zona oeste Tarumã, zona oeste da cidade Olha só o que a gente tá trazendo pra você aqui do outro lado Perdeu tudo Não era melhor ter ido procurar a justiça Separar Porque ficava com a metade da casa É uma pessoa desapegada Ingrid Formoso falou muito bem Ingrid tá dizendo que um homem desse é desapegado Realmente desapegado A não ser que essa casa tenha sido adquirida Antes do casamento Aí era só dela Realmente E aí ele deixou ela sem nada Tá aí ó Ficou sem nada Tocou fogo E fora o perigo de ter tocado fogo na casa dos outros Ele ainda pode ser processado por causa disso É destaque no programa da comunidade Que a gente vai trazer hoje 11 horas Vamos trazer também No Bariri Casas desabam e deixam moradores apreensivos Ninguém ficou ferido minha gente Mas pense num susto Pense num susto enorme Pessoal saindo com os objetos de casa Com os utensílios A máquina de lavar roupa Saindo com as coisas de casa Olha só Que perigo É destaque que a gente vai trazer de comunidade pra vocês Isso aqui é comunidade Isso aqui é Isso aqui é É situação que essas pessoas estão vivendo E precisam do apoio da Secretaria de Assistência Social Não tem pra onde ir Desabou Ainda bem que ninguém se feriu Mas é destaque que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Vídeo mostra um homem Tomando arma de um policial militar Na comunidade Mundo novo Na cidade nova Zona norte da cidade A gente vai trazer pra você Que durante uma abordagem policial O policial acabou ficando com esse indivíduo Que é o chamado de Boca O Boca foi lá Tomou a arma do policial E correu Olha só você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Olha só você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Foi uma abordagem policial A gente viu aí Que alguns dos comparsas Que estavam junto com esse homem aí Fugiram Os policiais que estavam com ele Saíram em perseguição desses outros E acabou que ele tomou a arma do policial Esse é corajoso Viu né gente Esse é corajoso Dá pra acreditar nisso É uma ousadia Viu A gente vai trazer pra você Vamos trazer também Polícia prende três homens E apreende um adolescente De 17 anos Com um quilo de entorpecente Dentro de um táxi Em Manacapuru Olha as notícias da região metropolitana Pra você que tá aí do outro lado Olha aí Menor não tá aí nesse bolo não né Vamos ver se o menor não tá aí Que o menor não pode aparecer Olha aí o destaque que a gente tá trazendo pra você Lá de Manacapuru Região metropolitana de Manaus Olha aí que a gente tá trazendo pra você É destaque de polícia que a gente vai trazer Vamos trazer também Três caixas eletrônicos De uma agência bancária São arrombados Na Djalma Batista Mais uma vez Fazia tempo que a gente não via Casos de arrombamento de caixa eletrônico Dentro de agências bancárias É destaque que a gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado Vamos trazer também a denúncia da comunidade Hoje a denúncia vem da comunidade da Sharp Lixo acumulado nas ruas E quando chove as casas alagam E onde é que vai parar o lixo? Nas casas das pessoas É destaque que você vai conferir hoje No nosso programa da comunidade E também Mais uma entrevista Que a gente tá acompanhando aqui Com os candidatos À eleição de 2017 Hoje nós estamos recebendo aqui No nosso estúdio Wilker Barreto Do PHS Que vai conversar conosco Sobre aqueles assuntos Que a gente sempre diz aqui Que eu sempre digo pra você Que está na mesa Tá na mesa do almoço Tá no café Tá no jantar Tá em todos os modos Toda vez que a gente reúne aqui A gente fala de saúde Fala de educação Fala de segurança Fala de tudo isso E daqui a pouquinho Você que tá aí do outro lado Vai poder acompanhar mais essa entrevista E mais essa conversa Com o candidato Wilker Barreto São 11 horas e 3 minutos O programa da comunidade Desta segunda-feira Um ótimo início de semana pra você Já começou A gente volta depois do intervalo Desta segunda-feira Desta segunda-feira Desta segunda-feira Desta segunda-feira Desta segunda-feira Desta segunda-feira A CIDADE NO BRASIL